Hoje, aqui em Itajaí, uma audiência pública para discutir a situação do Hospital Marieta. Ao vivo, eu converso agora com a Amanda Zopelaro, que tem as informações. Amanda, explica pra gente, a comunidade também pode participar? Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Sim, essa audiência é pública, aberta, na Câmara de Vereadores aqui de Itajaí. E acontece a partir das 19 horas, das 7 horas da noite. Essa audiência, ela vai acontecer, vai ocorrer, depois que uma rádio local aqui de Itajaí entrevistou com exclusividade o ex-diretor do Hospital Marieta, que apontou várias irregularidades e fez denúncias graves em relação à administração do hospital. Alguns pontos que devem ser tratados nessa audiência são a destinação dos recursos oriundos dos municípios aqui da ANFRE e do Estado. Qual a destinação que o hospital está dando para esses recursos, para onde eles vão, como que são feitas as relações dentro do hospital em relação a pagamento de funcionários. Então, todas essas irregularidades apontadas pelo ex-diretor serão debatidas nessa audiência pública, hoje na Câmara de Vereadores. Essa audiência foi proposta pela deputada estadual Ana Campanholo, do PL, depois de receber o pedido do vereador Rubens Anjoletti, hoje sem partido. Juliana? Isso, Amanda, inclusive amanhã a gente vai trazer um resumo do que foi essa audiência para o público saber de fato o que foi debatido ou não. Muito obrigada pelas informações, Amanda. E é importante a gente dizer também que teve muitas denúncias que foram trazidas, inclusive, primeiramente aqui no BG, né? Da questão de gestantes aí que tiveram problemas ao fazer o parto no Marieta. É muitas coisas que estão envolvidas ali. É uma caixa preta realmente, porque o hospital, ele não passa com clareza a situação, né? Até quando a gente vai pedir uma resposta diante de questões comuns, assim, do dia a dia, fatos que acontecem, que chegam até nós, a gente tem uma certa dificuldade de conseguir resposta. Então, é importante essa audiência, né? Feita pela Alesc, que é a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, encabeçada pela Ana Campagnolo, que nasceu aqui em Itajaí, recebeu muitos votos aqui, por isso ela decidiu também trazer esse tema à tona.